A nossa cidade não é só o concreto que a desenha. E a nossa cidade, como todas as cidades do mundo, tem uma alma. Nós temos na nossa alma a cara das mudanças, da vontade e da coragem. Esse espírito corajoso, moderno, inovador. Esse espírito que fez que nós nunca achássemos que o medo da mudança era o melhor aliado. Mas que a coragem de mudar deveria ser o fator que nos movimentasse, que nos levasse para os tempos futuros. E agora a gente vai receber aqui no palco a primeira prefeita mulher, Manuela! O Brasil mostrou que é possível governar com competência e, sobretudo, com coração. Que é possível fazer desenvolvimento e justiça social ao mesmo tempo. Ao contrário do que muitos diziam, não existe contradição entre desenvolvimento e justiça social. O Brasil elegeu a primeira mulher presidenta da sua história. Sim, o Brasil mudou muito e para muito melhor. É esse sentimento, é essa onda que eu quero construir junto com vocês na nossa cidade. E eu quero ser prefeita que traga de volta essa alma para Porto Alegre. A alma que faça o espírito dessa cidade se reencontrar com o seu povo. Para transformar Porto Alegre na capital nacional da educação. Para vermos Porto Alegre a capital nacional da justiça social. Um grande beijo, boa luta. Juntos construiremos a nossa vitória. Agora é ela lá, é Manoela. É meio assim com Manoela. Essa cidade é mais que concreto e lua. Aqui tem uma alma que é minha e tua. É forte e guerreira, sensível e corajosa. Minha Porto Alegre, muito leal, valorosa. Se tem uma energia que me move para ser prefeita, é a vontade de construir uma cidade mais justa para todos. Porto Alegre, em muitos momentos, já mostrou que é capaz. Porto Alegre tem na sua alma a inovação. Com Loureiro, a cidade revolucionou seu planejamento urbano. Porto Alegre tem na sua alma a igualdade. Com Brizola, nossa cidade virou capital nacional da educação. Porto Alegre tem coragem de mudar. Com Olívio, viramos a capital da participação popular. Inovação, igualdade, mudança. Chegou a hora da gente ter isso de novo. Quero levar para a Prefeitura uma nova mentalidade, onde a competência técnica e a capacidade inovadora sejam mais fortes que os vícios da política tradicional. Mais de 270 mil votos. Quatro anos depois, quase meio milhão de votos. Três vezes escolhida uma das melhores parlamentares do país. 380 milhões de reais para o Rio Grande como coordenadora da bancada gaúcha. Vice-líder de Dilma, presidenta da Frente Parlamentar do Esporte, ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Manuela, escolhida um dos líderes mundiais do futuro pelo jornal inglês The Independent. Estudou gestão pública em Harvard e saúde e transporte na Holanda. Manuela, preparada para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Concluirei todas as obras que estão acontecendo. Mas, para mim, de nada valerá ser a prefeita se não valer a pena também para a mãe que precisa de creche, para o jovem que precisa da boa escola, para todos que precisam da saúde, de segurança e do bom transporte público. Fazer obras de concreto é importante, mas a grande obra mesmo é cuidar bem das pessoas. Essa é a Porto Alegre que quero te convidar para construir. a capital da inovação e da igualdade. Chegou a hora que a gente esperou Levanta Porto Alegre que o sol já levantou Tem uma nova ideia e uma energia no ar Que soma a nossa força para a gente brigar Mano, Mano, Manoela Chegou a inovação Chegou a hora dela Mano, Mano, Manoela Chegou a igualdade Chegou a hora dela Mano, Mano, Manoela A campanha eleitoral está começando agora aqui na TV E logo você vai ver um desfile de musiquinhas, cenas bonitas, pessoas felizes, um mundo encantado Candidatos sem defeitos, que tudo sabem, tudo fizeram e tudo farão Você vai ver a fantasia de uma Porto Alegre em que tudo está certo Ou a mentira de uma Porto Alegre em que tudo está errado Vai ver as desculpas de sempre e muitas promessas, velhas e novas Boa parte dos programas vão tentar deixar você com as mesmas opções De quem já governou e não fez De quem governa e faz pouco Ou de quem quer governar, mas não sabe Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos Eu sou Vambert de Lourenço Advogado e professor Candidato a prefeito de Porto Alegre pelo PSDB Tem ao meu lado o Marco Dangui, candidato a vice-prefeito pelo PRP Nosso programa vai ter música sim, vai ter gente sorrindo também Mas acima de tudo, o nosso programa vai ter um compromisso com a verdade E a maior verdade da política é que as pessoas devem estar em primeiro lugar Vambert Gomes de Lourenço Foi adotado e adotou Porto Alegre para viver Seminarista franciscano quando jovem Descobriu depois sua vocação para a família, o direito e a política É casado com a Tatiana, juíza de direito E pai do Antônio e da Helena As maiores alegrias de sua vida Advogado, professor da PUC e da Universidade de Caxias Muitos alunos já passaram pelas aulas do professor Vambert Como voluntário, participa de organizações científicas, culturais e humanitárias Viveu durante seis meses no abrigo João Paulo II, ali no Partenon Que acolhe menores carentes Vambert dedicou parte de sua vida a cuidar de crianças e adolescentes em situação difícil Muitas delas, vítimas da exploração pelo tráfico Do abandono dos pais, da pobreza e da falta de futuro Novidade desta eleição, Vambert tem experiência e muita história para contar É filiado no PSDB há 22 anos Criou o movimento Franco Montoro Foi presidente da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos no Rio Grande do Sul Integrou o Conselho Estadual de Educação E fundou a Escola de Governo no mandato da governadora Ieda Homem de ideias claras e posições firmes É candidato de um partido que tem a marca da gestão eficiente Quero ser prefeito porque também não aguento mais este jeito de governar que fala muito e faz pouco Respeito o que já foi feito, mas Porto Alegre agora pede bem mais Peço sua atenção para me apresentar como alternativa de um governo de gestão Como é a característica do PSDB de Aécio Neves Do PSDB de Fernando Henrique, Ieda, Alckmin e Serra E além de muitos prefeitos bem sucedidos Nós ainda vamos conversar muito aqui na TV, no rádio e pelas ruas Vamos planejar juntos a Porto Alegre das pessoas em primeiro lugar Vote 45, vote Vambert, Porto Alegre para todos Coligação por amor a Porto Alegre 24 de agosto de 2012 Está no ar o programa Fortunati 12 Porto Alegre é a nossa cidade Uma cidade que não para E que tem um prefeito que trabalha 24 horas em sintonia com todos os bairros Um prefeito que conhece o sul e o norte, o leste e o oeste, o centro e a periferia O corpo e a alma da cidade Um prefeito que trabalha junto com todos, com todas as comunidades Olá, muito obrigado desde já pela sua atenção Porto Alegre melhorou nos últimos anos e vai melhorar muito mais nos próximos Sabe por quê? Porque nós vamos seguir o caminho juntos Eu sou o primeiro a reconhecer que nossa Porto Alegre enfrenta problemas na área da saúde Como todas as cidades brasileiras A cidade melhorou, meus amigos Mas tem que melhorar ainda mais A saúde já avançou em toda a cidade Como aqui na Zona Norte A UBS aqui do Rubem Berta Demanda do orçamento participativo de 1998 Virou realidade no governo Fortunati Cuidar das pessoas é atender com atenção, com qualidade Quem mora aí na sua rua Com as mais de 180 mil pessoas que moram aqui na região do Partenon Já reformamos o Centro de Saúde Murialdo e a farmácia distrital Outra demanda antiga do OP E a saúde melhorou também na agronomia Vamos até lá? A gente sabe que cuidar da saúde demanda um esforço diário e constante Nós estamos em pleno tratamento e não podemos parar no meio O posto Herdeiros foi ampliado E o programa Saúde da Família cuida das gestantes e futuras mães Que vão precisar de escolas infantis Como a Creche Vitória lá no Maitá Pela primeira vez eu consegui um lugar para minha filha ficar E sei que ela está bem tratada, bem cuidada aqui Então hoje a minha vida é outra Eu acredito que educação é a base de tudo A garantia de um jovem ser alguém na vida De ter a oportunidade de vencer Estamos na Boa Jesus Esse é o centro esportivo, cultural Que terá creche, postos de saúde E atividades o dia todo para todas as idades Fortunati é um homem que teve vergonha na cara quando disse Eu vou construir o centro esportivo e cultural da Boa Jesus O senhor está dando a palavra Quero ver se o senhor tem vergonha na cara e cumprir E está cumprindo, então ele tem vergonha na cara No início de agosto instalamos o último tubo no leito do Guaíba Parte do grande projeto que irá garantir o tratamento de 80% da cidade Hoje são apenas 27% É um grande salto Agora falta pouco para a conclusão do PISA O projeto integrado socioambiental A maior obra de saneamento da história de Porto Alegre Nós estamos cuidando da natureza e da qualidade de vida das pessoas E bem na frente da chaminé Em breve teremos aqui o terminal do Catamarã Que ligará a zona sul ao centro de Porto Alegre pelo Guaíba Será menos tempo perdido no trânsito e menos poluição O Catamarã já está funcionando entre Guaíba e o centro de Porto Alegre O centro é o coração da nossa cidade E sendo o coração, o amor a Porto Alegre passa por aqui Como todos nós no dia a dia Estamos reformando o Largo Glênio Pérez Com o Fogaça criamos o Camelódromo Dando dignidade aos comerciantes E em breve vai acontecer a tão esperada revitalização do Cais Mauá E da Orla do Guaíba Eu e o Melo, meu vice, temos uma característica em comum Nós gostamos e conhecemos muito nossa cidade E aqui na Cidade Baixa, um dos bairros mais boêmios da nossa capital Encontramos uma solução pacificadora de convivência Entre os comerciantes, moradores e frequentadores do bairro Nós acreditamos que o que funciona é o diálogo A cooperação Poucas pessoas acreditavam que a Restinga teria um grande hospital Ele está aqui, quase pronto E será entregue no ano que vem Uma conquista para os moradores da Tinga e bairros vizinhos Na Restinga temos vários exemplos de cooperação Que mudaram para melhor a vida das pessoas O Distrito Industrial saiu do papel e virou realidade Gerando renda e emprego E a ciclovia que muitos desdenhavam Já é realidade em nossa cidade Um lar é tudo A velha chocolatã não existe mais Deixou de ser uma comunidade com condições subhumanas de vida Eu adoro a minha casa Foi o fortunato que me deu a chave na minha mão O mesmo aconteceu com o loteamento Santa Teresinha Antiga Vila dos Papeleiros E a Vila Dica e a Nazaré estão no mesmo caminho Não dá para falar em futuro Sem um presente que vale a pena A segurança da cidade também é um compromisso do prefeito Foi por isso que substituímos 100% da iluminação pública A prefeitura armou a guarda municipal e está colocando em funcionamento o cercamento eletrônico Com câmeras 24 horas aqui na Redenção e em outros parques Isto é a nossa cidade mais segura para você e sua família Eu acho que os containers e a coleta automatizada melhoraram muito a nossa cidade O trigo e essa segunda passagem grátis está bem melhor agora Construir creches, contratar médicos, entregar casas, iluminar ruas e garantir saneamento básico é nossa obrigação Mas temos que fazer mais Vamos avançar com as obras da Copa Que vão melhorar a vida das pessoas Aqui a duplicação da Avenida Tronco está todo vapor E esta é a ideia Caminhar juntos por amor a Porto Alegre Esta experiência que melhorou a cidade Com o seu apoio Vai continuar melhorando Eu e tu Que amamos muito nossa cidade Tu e eu Um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortunat Experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Um e dois, pra confirmar Porto Alegre ou e vai Porto Alegre Ou de doze, Fortunat Melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunat Todos nós vamos lá Ou de doze, Fortunat Melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunat Todos nós vamos lá Pode escrever, compartilhar Pode dizer e comentar Pode seguir e tuitar Porto Alegre melhorou e vai melhorar Ou de doze, Fortunat Melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunat Todos nós vamos lá Ou de doze, Fortunat Melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunat Todos nós vamos lá Fique ligado no nosso programa Eu vou contar pra você Tudo que já melhorou em Porto Alegre Neste passo um Nesta mudança que começou com Fogaça E avançou nestes dois anos Com o prefeito Fortunat E eu vou contar tudo que vai melhorar No passo dois Que vamos dar juntos nos próximos anos Com o prefeito Fortunat Hoje foi apenas uma pequena amostra Você vai ver por que em dois mil e doze O melhor é votar doze Até o próximo programa Tchau Fazer mais Fazer melhor Fazer com todos Fortunat Doze Hoje é o aniversário da morte de Getúlio Vargas É importante lembrar este grande nome da política brasileira Este gaúcho que fez tanto pelos trabalhadores do nosso país Quero homenagear todos os trabalhistas Lembrando as palavras que Oswaldo Aranha Disse no interno de Getúlio Nós os teus amigos Continuaremos depois da tua morte Mais fiéis do que na vida Nós queremos o que tu sempre quiseste para este país Queremos a ordem A paz O amor para os brasileiros Eu sempre lembro deste grande gaúcho Quando passo por aqui Getúlio Vargas Uma das avenidas mais queridas de Porto Alegre Uma rara conjunção de estrelas Vai iluminar o céu de Porto Alegre Um novo tempo de prosperidade se anuncia Porto Alegre voltará a ser a capital número um do Brasil Em qualidade de vida A cidade é sua gente E assim como nós cuidamos das cidades Nós temos que cuidar das pessoas Tem muita mensagem Muita convocatória para o evento Eu diria que a militância virtual está se mobilizando forte Eu estou quase não conseguindo dar cabo das mensagens que estão entrando É eu mesmo que faço meu Twitter Na primeira disputa majoritária Eu estou naquela condição que me honra muito Mas que me confere uma responsabilidade enorme Vou ocupar o lugar que já foi ocupado pelo Olívio Pelo Tarso, pelo Raul, beleza Estiveram à frente da Prefeitura de Porto Alegre E fizeram gestões reconhecidas não só por nós Mas pelo Estado, pelo Brasil e pelo mundo E agora vamos chamar esse cara que é engenheiro Vamos chamar esse cara que é professor universitário Vamos chamar esse cara que é um deputado Vamos chamar Adão Vilabeto Vilabeto, perfeito Vilabeto, nosso companheiro Obrigada Eu estou muito honrado pela responsabilidade que vocês estão me conferindo E eu tenho certeza A vitória lá em outubro A possibilidade de voltarmos e governar Porto Alegre Está na minha mão Está na mão das lideranças que estão aqui Dos nossos vereadores e vereadores Mas está sobretudo Nas mãos No coração Na alma E na mente Daqueles que mais necessitam E mais precisam Nessa cidade Está no ar o programa do Vila O prefeito de verdade O Vila nasceu em Alegre Viveu a infância todinha em Alegrete Em 1960 Foi estudar no... No Juninho Vila tem um filho de 15 anos Eu sou filho dele Meu nome é Pedro Eu sou casada com o Vila há 30 anos O meu nome é Maria Tereza Pegoraro E sou a mãe do Pedro Vila é engenheiro Professor da UZ e da PUC Fui anão dele Um baita professor Duro, exigente Mas ao mesmo tempo generoso camarada Foi conselheiro do CREA Foi um profissional atuante Na área de cálculo estrutural E como deputado Sempre teve uma atuação destacada Vila é deputado estadual do PT Em terceiro mandato Foi secretário de Ciência e Tecnologia E da coordenação do planejamento Do governo da Frente Popular Quando eu era governador Foi um dos grandes incentivadores Pela criação do ensino público estadual De qualidade Secretário de Estado Presidente da Assembleia Legislativa Vila tem experiência de gestão Tem apoio parlamentar E principalmente Tem sintonia com o programa Que se desenvolve hoje no Estado e no país Vila foi o criador Do primeiro projeto de inovação tecnológica E foi também quem colocou Na Constituição Estadual O direito humano à alimentação Eu conheço o Adão Vila Verde Há mais de 35 anos Engenheiro, militante político Professor Ex-secretário de Ciência e Tecnologia No nosso Estado Uma pessoa que tem um relacionamento extraordinário Com todo mundo Uma formação democrática De alto nível Um relacionamento, inclusive, de alta qualidade Com os próprios adversários Sou Adão Vila Verde Me chamam Vila Candidato do PT Trago comigo A experiência positiva De termos governado Porto Alegre Por 16 anos Quero aproveitar Este bom momento do Brasil Para recolocar Porto Alegre Na posição que ela merece Capital número um Em qualidade de vida do Brasil Quando governamos Porto Alegre Nossa cidade Era exemplo Em políticas de saúde De meio ambiente De educação E de participação popular Para o Brasil E para o mundo Nos últimos anos Na administração Fogaça E Fortunati Porto Alegre Perdeu oportunidades Criadas por Lula E Dilma Estamos perto De uma eleição importante Que vai decidir Quem é O futuro prefeito Para os próximos quatro anos Esta é a chance De recolocar Porto Alegre No lugar Que ela merece Exemplo De cidade Para o mundo Eu sou o Vila Verde Sou professor Sou engenheiro Fui secretário do estado Fui presidente da assembleia Sou deputado atualmente E o coronel Bonetti Comandou a brigada militar Aqui em Porto Alegre É nosso vice E nós somos Do PT Do Lula Da Dilma Do Tarso Do Olívio Do Raul Do Paim Do João Verde Nós queremos aproveitar O bom momento do Brasil E nós queremos voltar A governar Porto Alegre Porque o PT Tem compromisso Com as vilas Com os bairros E com as comunidades Nós queremos contar com vocês Tá? Olhando nos olhos De cada um de vocês Aqui Um prazer em conhecê-lo A Celino Teixeira da Silva A Celino Teixeira da Silva Ponto à esquerda Então eu vou lhe confessar Que eu no Colorado Joguei por dois anos De lateral esquerdo No infantil do Grêmio Eu acho que não tinha Atleta na época E os caras me contrataram Muito agradável A conversa com vocês Viu pessoal Que legal É Essa cidade pode ser mais bonita Não aceito ninguém te maltratar Tu precisas de um perfeito de verdade Sabes da tua vaidade Deste lindo pôr do sol Ó cidade querida Tua grandeza reprimida Ninguém vai segurar Vila na vila 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 lá Quero vila pra cidade melhorar Vila na rua Vila vila lá É o prefeito de verdade Que eu quero chamar É o prefeito de verdade Que eu quero chamar É o vila do PT E eu quero chamar É o prefeito de verdade E eu quero chamar Chá, bumbi! Em toda a minha vida, sempre trabalhei por ideais. Como prefeito, eu vou administrar para todos, planejando e preparando a cidade para 2050 e não apenas para quatro anos. Vamos resgatar a sua confiança, os seus maiores sonhos e reacender o otimismo em seu coração. Ofereço essas mãos limpas e uma nova postura para cuidar da cidade. Com inteligência, coragem e persistência, vamos buscar as soluções. Eu e você queremos a mesma Porto Alegre. Se você ama a nossa cidade, não desista de lutar por ela. No dia 7 de outubro, vote 17. Não esquece. Dia 7, vote 17. Não esquece. Dia 7, vote 17. A população sofre com caos na saúde pública. Emergências lotadas, falta de servidores e até de vacinas. Filas intermináveis, privatizações e terceirizações. É uma tragédia a saúde pública. Os culpados têm cara. Eu tenho diabetes, eu sou hipertensa, eu tenho um monte de problemas, já tenho mais de 60 anos. E ver aqui para pegar uma ficha é o maior sacrifício. Tem que posar na rua com um colchãozinho. O caso diz que não tem médico. Tem roda-lândia, já tem gente aqui no posto. Não tem vacina, não tem nada. Tem uma multidão de gente para ser atendido. E às vezes a gente não consegue mesmo. Tá cansado de promessa? Nessas eleições, Fortunati, Manoel e o PT dizem que a saúde é prioridade. Mas eles estão com Dilma e Tarso, que não investem nem o mínimo constitucional nesta área e destinam 50% do orçamento para pagar juros da dívida. Para resolver o caos na saúde, é necessário equipes de saúde da família para cobrir 100% do atendimento. Cargo horário é de 30 horas para os profissionais da saúde. E acabar com as terceirizações e as privatizações. Vote 16! Vote 16! Agora é Roberto Neves. Eu sou Roberto Robaina, candidato a prefeito pelo PSOL e PCB. Uma das nossas principais medidas é cortar 70% dos cargos de confiança que hoje servem para que os partidos dividam o poder e os privilégios. No governo federal, são mais de 20 mil cargos. Em Porto Alegre, nossa prefeitura gasta quase 100 milhões de reais por ano. Isso é mais do que os investimentos em habitação, educação e assistência social somados. É um absurdo. Enquanto os políticos e seus partidos recebem privilégios e altos salários, a maioria dos servidores públicos tem os salários arrochados e são desrespeitados pelos governos. Eles desmontam o que é público e têm a cara de pau de culpar os servidores pela falta de qualidade nos serviços. O PSOL combate esta vergonha. O dinheiro dos impostos deve ser para expandir e dar qualidade para as escolas, os hospitais, as áreas de lazer. Cortando os cargos de confiança, a cidade terá uma nova moral. Os servidores públicos perceberão que Porto Alegre tem um novo governo e vão se engajar, como nunca, no esforço de melhoria da cidade. O governo do PSOL e do PCB é o governo do povo mobilizado e dos servidores concursados. Com o Roberto Robaina, prefeito, vou estar com ele no governo para tornar realidade as propostas que há anos venho defendendo. Eu e o Roberto vamos mostrar que é possível governar combatendo a corrupção e colocando dinheiro público a serviço do povo. Agora é Roberto neles. Atenção do PSOL e do PSOL e do PSOL. Atenção do PSOL. Atenção do PSOL. Atenção do PSOL. Obrigado.